Essa questão foi retirada do livro do Leitold, capítulo 5, sessão sobre integrais, exercício 5.1. Questão 1, a integral de 3 vezes x elevado a 4 dx. Para resolver ela, nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, a integral de uma potência de x com respeito a x é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante de integração, com n diferente de menos 1. E segundo, a propriedade que a integral de uma constante vezes uma função dx é igual a constante vezes a integral da minha função de x dx. Portanto, a integral de 3 vezes x elevado a 4 dx é igual a... Utilizando a propriedade 2, eu posso pôr o 3, que está multiplicando meu x à 4 para fora da minha integral, ficando 3 vezes a integral de x elevado a 4 dx. O que você pode lembrar? A integral é o limite de uma soma. Como essa minha constante está multiplicando a minha soma, eu posso pôr ela em evidência no somatório e fica o limite dessa minha constante multiplicando o somatório. Pela propriedade do limite, eu posso pôr essa constante para fora, que ficaria a constante vezes o limite da minha soma. Como esse limite dessa soma é a integral, ficaria a constante vezes a minha integral. A seguir, utilizamos a propriedade 1, que diz que a integral de uma potência de x é igual a x elevado a esta potência mais 1 sobre a potência mais 1, mais uma constante arbitrária, c1. Bom, isso aqui vai ser igual a 3 quintos, que multiplica x à quinta, mais 3 vezes c1. Ora mais, 3 é constante, c1 também é outra constante, o produto de duas constantes é outra constante. Portanto, o resultado fica 3 quintos de x elevado a quinta, mais uma constante arbitrária, c. Tchau, tchau.